São muito diferentes um do outro, mas muitas pessoas confundem, sabe por quê? Muita gente diz assim, ó, disjuntor monopolar ou monofásico é para uma fase só, então ele é 110, que na verdade é 127 na maioria dos lugares. Disjuntor bifásico ou bipolar é para duas fases, ou seja, 220 volts. Então, se você precisa de um disjuntor para 110 volts, é esse aqui, para 220 volts é esse aqui. Pessoal, não é nada disso. Por isso, esse disjuntor monopolar é para uma fase só, mono, um, e esse aqui bipolar para duas fases. Sempre que o circuito tem uma fase, eu utilizo esse, sempre que tem duas, eu utilizo esse. Mas lembre-se que tem muitos lugares no Brasil que nós temos 220 monofásico. Existem lugares que é 220 monofásico, então nesse aqui ele suporta 220. Você pode sim ligar 220, não esqueça disso, não é só 220 bifásico, existe o monofásico também.